A gente começa com a primeira pergunta do Rogério. Cassiano, você costuma operar utilizando a análise gráfica, ou seja, antes de comprar algum ativo, observar a tendência no gráfico para tentar comprar mais desconto, mais descontado o ativo? Então, eu não uso a análise gráfica porque a análise gráfica e pó de perilim-pimpim é a mesma coisa, sabe? Então, assim, a análise gráfica é uma coisa que não tem qualquer fundamentação em realidade, certo? A ideia de você usar o preço do ativo, o passado do preço do ativo, para prever o futuro daquele preço não faz qualquer sentido, não é difícil de mostrar isso matematicamente, certo? Como se não bastasse a não dificuldade de mostrar isso matematicamente, a evidência empírica é avassaladora, certo? Você experimenta operar por análise gráfica e você vai ver que o percentual de acerto tem zero de consistência e raramente é próximo de algo de fato consistente, certo? Então, assim, a ideia toda de que... é como operar por fase da lua, certo? Por que a análise gráfica tem algum nível de influência no curtíssimo prazo no mercado financeiro? Por uma coisa chamada self-fulfilling prophecy, certo? Profecia autorealizável. Então, quando você tem muita gente... Quando você tem um mercado que é dependente da interação entre as pessoas que fazem parte desse mercado e você tem uma parcela considerável daquelas pessoas acreditando naquela... numa crença qualquer, aquela crença vai acabar tendo efeito sobre o resultado final, uma vez que o resultado final depende da tomada de decisão do grupo como um todo, certo? Então, um exemplo que é sempre bom citar, certo? Salém. Salém você tinha o quê? Uma crença de uma parte considerável da população de que algumas mulheres eram bruxas e que, por conseguinte, tinham poderes mágicos e rogavam maldições nos outros ou tinham capacidade de causar efeitos malignos sobre outras pessoas. Isso daí é uma crença completamente fora da casinha, como análise gráfica, certo? Porém, não deixou de ter efeito na vida real como análise gráfica. Por quê? Porque quando você tem uma quantidade de pessoas suficientes acreditando numa crença qualquer que seja, dado que aquelas pessoas têm efeito, o mundo real é composto pela tomada de decisão delas também, quando você tem uma parcela grande o suficiente acreditando que a mulher é bruxa, você acaba tendo efeito de, eventualmente, uma pessoa ou outra ser queimada por uma coisa que faz zero sentido. Assim como quando você acha que o martelo está invertido e a águia está apontando para cima de acordo com a análise gráfica, se tem uma parcela considerável das pessoas que estão operando que acreditam naquilo, elas vão entrar comprando na crença de que aquilo indica que vai subir. Essa pressão compradora, no curtíssimo prazo, acaba fazendo o quê? Porque eu tenho uma demanda inflada versus a oferta que está natural naquele momento, de modo que o ativo tende, no curto prazo, pelo self-fulfillment prophecy, pela profecia autorrealizável, a subir. Mas isso daí não quer dizer que tem qualquer fundamentação, certo? Uma coisa é correlação, outra coisa é casualidade, certo? A análise gráfica, a ideia de que você olha para o preço do passado para determinar o preço do futuro é simplesmente, é completamente ridículo, certo? Não faz qualquer sentido. Se você olha matematicamente, racionalmente, não faz nenhum sentido, certo? O preço de cada dia dos ativos é composto por uma quantidade considerável de coisas que não tem nada a ver com o passado e mais do que isso. A grande parte da composição do preço é pela visão que o mercado tem com relação ao ativo. E isso daí não oscila com base no que era o preço do passado, certo? Você tem algum efeito no curtíssimo prazo de quem acredita? É como se você, assim, se você tivesse toda a lua cheia, a galera acreditasse que toda a lua cheia, você tem uma subida natural dos preços? Que diga-se de passagem, tem umas crenças aí que chegam quase nisso? Mas se você acreditasse que toda a lua cheia tem uma subida natural dos preços, você teria, toda a lua cheia, uma quantidade de gente disposta a comprar porque acreditaria que tinha uma subida natural por causa da lua cheia. Quando você chega nesse nível, aquela parcela que está comprando, ela está autorrealizando uma profecia. Eu acredito que a lua cheia vai causar a subida do mercado, eu entro comprando porque eu quero me aproveitar daquilo, uma parcela considerável acreditar naquilo, você tem uma pressão compradora naturalmente mais forte em toda a lua cheia. Não quer dizer que a lua cheia está causando a subida de mercado, quer dizer que uma crença vinculada à lua cheia está causando a subida de mercado. Análise gráfica funciona basicamente dessa forma, certo? Então não, não uso qualquer tipo de besteira dessa, nem análise gráfica, nem búzios, nem tarô, não entro em contato com a massa sensitiva, aquele negócio de... Qual é o outro negócio que usam também, que é sem noção? Então assim, não, não uso nada disso porque não faz qualquer sentido. O fato de ser popularmente usado não quer dizer que faz sentido. O fato de popularmente queimarem bruxa no passado não quer dizer que tinha bruxa, quer dizer que tinha uma galera que ficou completamente fora da casinha e que atingiu a insanidade coletiva, a esclerose coletiva, a loucura coletiva, atingiu gente suficiente e causou efeito no mundo real. Mas a ideia de que análise, chamar análise gráfica de análise, de análise é uma piada, certo? Análise técnica, análise gráfica, não faz qualquer sentido. Aquilo ali é a incapacidade do ser humano de lidar com o fato de que tomada de decisão com relação à bolsa de valores e vida em geral, diga-se de passagem, é uma distribuição probabilística. A galera busca alguma forma de se sentir mais confortável e a galera começa a usar matemática como subterfúgio para uma coisa que não faz nenhum sentido. Então não uso porque não faz qualquer sentido. Qualquer sentido. É risível a ideia de olhar para o preço no passado para determinar para onde o preço vai no futuro, tá? Ou curva de tendência, ou blá blá blá. É um besterol sem tamanho, tá? Então não uso para o preço no futuro, tá?